Opa, achamos que vai ser assim Lotado hoje aqui Olha, várias mochilas lindas ali E aí pessoal, corrente, assinox, 10 reais E aí, boneco Mãe, peraí mãe Opa, opa, a agulha que não paga Também não leva Aí tapete, 20 reais Aqui a calça é 45 reais E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.